e alô galera do caminho do segundo ano tudo bem com vocês espero que sim espero que estejam bem olha só essa é nossa aula de revisão para a prova dessa semana né a segunda avaliação de vocês como vocês já sabem óbvio é avaliação do itinerário vocês tiveram a primeira avaliação para compor a nota do trimestre que foi avaliação daquelas aulas do nivelamento e agora nós vamos ter a segunda avaliação voltada para o itinerário quem está aqui comigo no itinerário militar das carreiras militares o camil vai fazer essa avaliação com esses assuntos que estão postos aqui orientação e localização bem importante aquelas nomenclaturas né tem que saber setentrional boreal austral meridional oriente é nascente ocidente poente tem que saber se localizar se eu me com a rosa dos ventos né se eu me desloco em uma determinada direção qual é o ponto cardeal que eu tô indo qual é o ponto colateral subcolateral isso aí pode ser cobrado de vocês tá bem é também esse segundo segundo item plano de coordenadas geográficas tem algumas questões bem enjoadas porque você tem que se preparar também né é da nossa prova é o que nós trabalhamos mas também a preparação para o concurso que você vai fazer especialmente no final do terceiro ano plano de coordenadas geográficas aparece a priori parece muito fácil né pode parecer fácil tipo latitude e longitude né latitude norte-sul diferença em graus em relação ao equador longitude leste-oeste diferente grau diferente grau diferenças em graus em relação ao meridiano de granuíte pode parecer fácil mas não é quando você soma a latitude e longitude ou seja o plano de coordenadas a outros assuntos como orientação e localização como nós vimos em algumas questões da aula passada é eu vou trazer algumas questões hoje na aula passada eu coloquei as questões trabalhei com elas e não recebi nenhuma pergunta nos fóruns ou seja eu tendo acreditar que tá tudo certinho que vocês vocês não estão com dúvidas não é translação e rotação não é que seja exatamente um assunto novo mas eles estão relacionados a esse rol de outros assuntos não é é translação porque é a translação a partir da inclinação da elíptica da volta elíptica que a terra faz em torno do sol que vai definir as linhas as principais linhas imaginárias do planeta então o trópico os trópicos estão a 23 graus 26 minutos 56 segundos não é por um acaso não é é por conta da do eixo de inclinação e o que que as essas linhas imaginárias marcam o equador é o círculo máximo da terra marca o ponto de maior insolação os trópicos marcam o ponto máximo que você pode ter insolação perpendicular então tem que saber isso que pode estar em alguma questão não só saber que o trópico marca isso mas saber por exemplo no solstício de verão do hemisfério norte o sol está incidindo perpendicularmente no trópico de câncer no solstício de verão do hemisfério sul dia 21 de dezembro o sol está incidindo perpendicularmente no trópico de capricórnio então para onde que vai estar o sombreamento qualquer latitude nesse dia dia 21 de dezembro do trópico de capricórnio para o norte vai ter sombreamento voltado para o norte o sol pegando a região sul tem que saber essas coisas e nós discutimos aqui eu trabalhei translação com vocês não é isso aí tem a ver com orientação e localização a partir da insolação não é isso e rotação é super importante por conta claro é o movimento da terra que diz respeito aos dias e as noites interfere nas massas líquidas e gasosas gerando alguma inclinação no sentido oposto ao movimento nós já vimos isso mas me parece que de forma prática operacional saber rotação é importante para que você pense sobre os fuzos horários definidos desde o final do século 19 numa convenção internacional os fuzos horários são parâmetro horário mundial é um parâmetro mesmo não existem regras mas essas regras sofrem adaptações a partir das realidades locais em ajustes locais de qualquer forma como regra você tem a cada 15 graus de longitude não é latitude um novo fuso uma nova hora se vai para leste aumenta se vai para oeste diminui tem um tem um segredo aí que a linha internacional da data que é o antimeridiano de grenuíte não é tá do lado oposto a 180 graus em relação a a grenuíte passando pelo meio do pacífico e é bem simples a regra do da linha internacional da data se você tá se deslocando na direção leste por exemplo do japão em direção à costa dos estados unidos você está aumentando as horas passou pela lide diminui um dia volta um dia se você está se deslocando no sentido oeste saindo do chile indo para nova zelândia por exemplo está diminuindo as horas a cada fuso que passa porque o deslocamento é oeste passou pela lide aumenta um dia simples assim não tem porque complicar algo tão tão simples e a esse estabelecimento da linha internacional da data repito é para que a diferença máxima entre os horários de duas localidades na terra não passe de 24 horas a diferença máxima vai ser ali exatamente junto a lide quando você aumenta ou diminui um dia tá certo desculpem é continuando aqui então o que é que nós vamos fazer hoje nessa aula de 30 minutos eu vou trabalhar com vocês sete sete questões não é é uma aula de revisão e eu vou aproveitar essa revisão para trabalhar com essas coisas que eu falei aqui o primeiro a primeira imagem a imagem do plano do plano cartesiano não é eu relembro a vocês que as latitudes aqui você não tem todas as atitudes não né tem um equador que a latitude zero e aí ela cresce em direção ao pólo cá em cima deixa eu ver se eu consigo colocar aqui colocar aqui cá em cima você vai ter a latitude de 90 graus de 90 graus norte tá bem que tá 60 né e cá e cá e cá e cá e cá e cá e embaixo você vai ter 90 graus beleza beleza tá bem então a latitude então a latitude oscila ela é marcada por linhas paralelas ao aquador que é o círculo máximo da terra abraça a terra no centro do planeta o sol vai ter um local de máxima insolação também e aí você vai ter as latitudes crescendo até 90 graus para o norte e crescendo até 90 graus para o sul chegando nos dois polos as altas latitudes são próximas ao polo as baixas latitudes próximo ao equador o equador demarca a área de maior insolação média do planeta porque o sol vai ter isso de incidindo do equador até o trópico de capricórnio do equador até o trópico de câncer então o equador vai estar sempre na faixa de maior luminosidade média do planeta beleza são dados importantes então quando eu tiver duas localidades falo que está no hemisfério sul e uma tem a latitude de 20 outra tem a latitude de 40 você sabe 40 está mais distante do equador e se deslocando para o sul vai depender do hemisfério no norte óbvio 20 está mais próximo do equador as baixas latitudes estão sempre próximas ao equador as altas atitudes mais próximas do e aí você tem que verificar qual hemisfério não é para saber localizar o teu ponto o plano cartesiano das coordenadas geográficas é determina localização precisa de qualquer ponto da terra por exemplo esse ponto a aqui quais são as coordenadas dele então eu tenho 40 graus de latitude norte oitenta graus de longitude oeste só pode ser esse ponto no planeta digamos que eu te dei duas localidades né a localidade a e a localidade e e peço para você chegar numa e se deslocar para outra e pergunto qual direção que você vai seguir aí você vem e localiza aqui 40 graus latitude norte 100 graus longitude leste o cidadão chegou no ar e se deslocou para ele tá se deslocando no sentido qual é o sentido aqui botar a setinha e esse sentido é o sentido leste não é isso ele tá indo em direção ao oriente perfeito a lógica de fuso é essa não complica lembrando que a longitude já que eu falei da latitude a longitude ela tem como meridiano referencial o greenwood que é o zero graus a longitude como é marcada por um arco pelo meridiano não é pelo círculo né forma o círculo os dois arcos o meridiano e seu antimeridiano mas a longitude é marcada pelo arco e aí ela oscila de 0 a 180 graus para o oriente de 0 a 180 graus para o ocidente é evidente que como é um círculo ponto essa longitude de 180 graus e ela é exatamente o mesmo meridiano seja para leste ou para oeste porque se encontra exatamente na linha internacional da data beleza galera essas informações são importantes elas vão ser chave para algumas questões da prova que vocês vão fazer ainda semana fiquem atentos a isso por favor o que eu apagar aqui e cadê a borracha o que é para o 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 fazer do quadro vai facilitar a tua vida senão se vai ficar adivinhando você tem dois pontos aqui o ponto a e o ponto a e o ponto a o o . bonito 2004 CO UNTO os Primeiro, latitude 28 graus, 46 minutos norte. Olha aqui o ponto A. Latitude 28 graus, 46 minutos norte. Botei. E onde é que ele se encontra? Na longitude 53, 54, 30 leste. Então, eu já tenho duas informações aqui. Por que aqui está com L e aqui está com E, professor? Tanto faz. É em inglês, East, L e em português, Leste. Tanto faz. Mas, localizei o ponto A. O ponto A sozinho não me diz muita coisa para o que eu quero. Porque é um deslocamento no terreno. Eu tenho que localizar o ponto B. E aí é super importante. Porque é localizar o ponto B a partir do ponto A. Eu tenho que saber qual hemisfério que ele está, primeiramente. Não é isso? Porque eu tenho hemisfério norte. Ou seja, se eu sei que eu estou no hemisfério norte, o Equador está abaixo. Não é isso? Qualquer latitude do hemisfério norte, o Equador é zero, o grau está abaixo. Qualquer latitude do hemisfério sul, o Equador está acima. Simples assim. Então, eu sei que a linha do Equador está aqui embaixo. Aqui é a linha do Equador. Beleza? Beleza. Está aqui o traçado. Aí, vamos ver, então, o ponto B. Se o Equador está aqui embaixo e é zero grau, o ponto B vai estar acima ou abaixo do ponto A. Se tiver uma latitude maior, está crescendo até 90 graus, que é o polo. Está acima. Se tiver uma latitude menor, está se aproximando do Equador, que é zero grau. Simples assim. Então, aqui eu vejo que ele tem uma latitude maior. É bom lembrar. 60 segundos faz 1 minuto. 60 minutos faz 1 grau. Não é isso? Isso daí é matemática simples, vocês já sabem. Pegaram aqui, então, o ponto A tem a latitude 28 graus, 46 minutos. O ponto B tem uma latitude um pouco maior. 28 graus, 50 minutos. Então, se é maior e está no Hemisfério Norte, está se distanciando do Equador, que é zero grau. Está acima. Já tracei a latitude acima aqui do ponto B. E o ponto... E a longitude do ponto B? Primeiro eu tenho que ver o Hemisfério. O Hemisfério Oriental. Se é Hemisfério Oriental, Grenuíte está a zero grau. Está crescendo para o Oriente até 180 graus. Professor, onde é que está a Grenuíte, então? Grenuíte está para o lado de cá, para o Leste. Não é? Aí vai crescer até 180 graus. Então, para o Grenuíte está a Oeste. Aqui você tem 53 graus, 54 minutos, 30 segundos do ponto A. Oi, 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 oi. O ponto B tem longitude menor. Então, está mais próximo de Grenuíte, que é zero grau. Pegaram isso? Porque eu estou no Hemisfério Oriental. Tracei aqui o ponto B. Aí pronto. Aí fica bem fácil de resolver. Porque quando eu... Cadê, cadê, cadê? Quando eu tracei os dois, eu quero saber qual é a direção que deve seguir. Aí é simples, é um plano cartesiano. Centrei a rosa dos ventos aqui em A. Nessa direção é direção noroeste. Está bem? Direção noroeste, letra D. Nós resolvemos essa questão na aula passada. Eu trouxe aqui mais uma vez para explicar por que vão aparecer algumas questões dessa ordem na tua prova. Quem quiser fazer o print, faça aí, né? Se bem que eu só acrescentei aí Equador e Grenuíte. Vou apagar. Mas então, eu acrescentei algumas questões na tua prova sobre orientação geográfica. E eu fico preocupado que vocês tenham alguma dificuldade. Então, está posto aqui, resolvido. Olha aqui. Uma questãozinha de fuso horários. Bem simplesinha. Vamos tentar responder juntos. O navio estava em Angra dos Reis. Rio de Janeiro, ele não precisava nem colocar isso aqui. Poderia colocar só Rio de Janeiro. Você sabe que Rio de Janeiro é o fuso referencial de Brasília. Ele colocou os graus. 44 graus oeste. É muito pouco habitual colocar oeste em português. Normalmente, coloca com W para não confundir, não parecer um zero. E saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha. 30 graus oeste. Repito. Você tem que saber os fusos do Brasil. Você tem que conhecer esse mapinha aqui. Tem que conhecer. Você vai ser um oficial do Exército Brasileiro. Tem que saber esse mapa. Tem que conhecer esse mapa. Com os quatro fusos do Brasil. Aqui você tem Angra dos Reis. Aqui você tem Fernando de Noronha. Você sabe que Fernando de Noronha está a leste. Uma hora mais avançada. Porque a leste as horas são mais avançadas. Informação básica de fuso. Olha aqui. Eita. Ah, desculpem. Já veio a informação, né? Já deu o gabarito. Um abraço. Ele gastou seis horas para fazer a viagem. A viagem terá uma duração de... Desculpem. Ele saiu a seis horas. Gastou oito horas de viagem. Vamos lá. Seis mais oito. Que é o tempo que ele gastou. Se tiver escala, alguma coisa assim. Tudo isso vai somando, né? Seis mais oito. Dá quanto? Dá quatorze horas. Não é isso? Então, considerando o tempo de viagem. Ele saiu a seis horas. Gastou oito horas de viagem. Quando for, as quatorze horas ele vai estar lá. De fato, seria isso se não tivesse variação de fuso. Como o Fernando de Noronha está um fuso mais a leste, se acrescenta uma hora. Quatorze mais uma, quinze horas. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar? Considerando as convenções. Letra A. Beleza? Questão bem simplesinha. Outra questão bem simples. A pegada é a mesa. Eu vou botar o mapa aqui para facilitar. Vem comigo. Um avião saiu da cidade de São Paulo em destino a Manaus. Epa! São Paulo aqui. Estão vendo o mouse. E Manaus, capital da Amazônia aqui. Está no outro fuso. Um fuso mais a oeste. Qual é a diferença? Em fuso, São Paulo tem uma hora mais avançada que Manaus. Então, se agora são... Vamos chutar aqui. Você deve estar assistindo essa hora às sete horas da manhã. Sete horas da manhã em Brasília e em São Paulo. Que horas são em Manaus? Uma hora a menos. Porque está a oeste. Seis horas. Então, se você está assistindo essa aula aqui às sete horas da segunda-feira. Quem está em Manaus e que está assistindo essa aula ao mesmo tempo. Ou então, em qualquer outra cidade desse fuso aqui. Vai estar assistindo uma hora a menos. Está bem? Às seis horas. Então, vamos voltar para a questão aqui. O cidadão saiu de um avião com destino a Manaus às 22 horas. Do dia 2 de dezembro. Périto se aproximando do verão aqui. 2015. Sabendo que a longitude... Aí, mais uma vez, ele colocou a longitude de São Paulo e de Manaus. Você pode dividir por 15 e vai dar da mesma forma. Mas não precisaria. Porque como é território brasileiro, você tem que saber. Não precisa nem fazer o cálculo aqui e dividir a longitude pelo número de graus. Por 15 graus. Para saber quantas horas. Se fizer, vai dar certo da mesma forma. A longitude de oeste. A duração do voo é de duas horas. Opa! Ele saiu que horas? Saiu de Manaus às 22 horas. 22 horas mais duas horas de viagem, que é o tempo do voo, 24 horas. Foi a hora que ele chegou em Manaus. Agora você vai ter que fazer o cálculo difuso. Se Manaus está uma hora a menos, 24 menos uma, 23 horas. Só que aqui ele dá uma informação que não vale agora, porque o Brasil parou de adotar o horário de verão. Mas nesse momento tinha. Manaus não adota o horário de verão. São Paulo adotava. Então, quando se adota o horário de verão, adianta-se uma hora. Ficaria com mais uma hora para São Paulo, menos uma hora para Manaus. Ou seja, considerando que tem menos uma hora de fuso, menos uma hora do horário de verão, duas horas a menos. Mas teve duas horas a mais de viagem. Que horas chegou em Manaus? Na mesma hora da saída. 22 horas do dia 2 de dezembro de 2015. Essa foi uma questão que já caiu. Então, não estou inventando aqui, não. Não estou especulando, não. Já caiu em concursos vestibulares. Qual é a facilidade para você? É que nós não adotamos o horário de verão nesses dois últimos anos. Mas pode cair uma questão fazendo menção ao horário de verão, visto que nós adotávamos antes. Pode fazer isso. Não é uma coisa definitiva o fato de nós não adotarmos agora. O horário de verão existe no Brasil desde o período de Getúlio Vargas. E agora pode ser momentâneo. Pode ser que no próximo ano, adiante, volte-se a adotar o horário de verão. Que é uma proposta para economizar energia nas regiões de média latitude. Os estados que têm baixa latitude, próximo ao Equador, têm pequena variação de luminosidade ao longo do ano. Só faz sentido o horário de verão nos países e aqui dentro do Brasil nos estados que tenham maiores latitudes. Aí você vai ter sempre os estados do sul, do sudeste e do centro-oeste. E, eventualmente, alguns outros estados adotaram. A Bahia já adotou, o Tocantins já adotou. Outra! Beleza! Vamos lá? Considere dois observadores em pontos distintos do globo com o relógio corretamente ajustado na hora local. Aí ele dá duas longitudes aqui. Um observador a 60... Vou montar aqui, viu? Um observador a 60 graus de longitude leste. Tá aqui. 60 graus leste. Passei um tracinho. Do meridiano de Greenwich, registre seu relógio 19 horas. Então, são 19 horas aqui. Deixa eu botar aqui. 19... 19 horas... Aqui. Beleza. Tá aí. 19 horas aqui. A leste. E estando o outro observador no mesmo instante, na longitude, 45 graus oeste de Greenwich... Que horas você terá aqui? Então, eu tenho o Greenwich no meio, que é 0 graus. 60 graus para um lado e 45 graus para o outro. A lógica banal de... Deixa eu botar aqui. As horas diminuem para o oeste. Então, eu tenho 19 horas aqui. De 60 graus até Greenwich, quanto que eu tenho? 60 dividido por 15... 4 graus. Por que por 15, professor? Porque a cada 15 graus de longitude, você tem um novo fuso. De Greenwich para 45 graus. 45 dividido por 15... 3 horas de fuso. É o fuso de Brasília aqui. Então, eu tenho... De Greenwich até 60 graus leste, 4 horas. De Greenwich até 45 graus oeste, 3 horas. Somei as duas, dá 7 horas. Como o deslocamento... Oi, 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 oi. Se eu tenho as horas a leste e quero saber as horas a oeste, eu vou diminuir as horas. Não é isso? 19 horas aqui, menos 4 até Greenwich, menos 3 até o ponto que eu quero localizar o horário. Eu vou ter 12 horas, letra A é o gabarito. Uma questão relativamente simples de fuso horário. Um cálculo banal. Ele nem disse qual é a localidade. Ele só te deu os fusos para você fazer o cálculo. Beleza? Caminhando para o final de nossa aula, nós temos mais alguns poucos minutos. Vamos ver outras aqui, né? Analise e informe... Essa aqui já está com o gabarito, desculpe. Não vou dar nem chance de vocês errarem, né? Analise e informações abaixo. São linhas imaginárias traçadas paralelamente ao Equador. São os paralelos, não é isso? É a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o Equador. Ou seja, Equador 0 graus, vão determinar latitudes diferentes até 90 graus. São linhas imaginárias que cortam perpendicularmente o globo e vão de um polo ao outro. De um polo ao outro, estou falando dos meridianos. Não é? Perpendicularmente. É a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra ou meridiano e granite. Ou seja, esses dois primeiros dizem respeito aos paralelos. Esses dois últimos dizem respeito aos meridianos. E o que você tem aqui é a formação do plano de coordenadas geográficas. A sinal alternativa correta é quanto tempo que se refere a tais informações. Letra B dizem respeito ao sistema de localização baseado nas coordenadas geográficas. Fica uma revisão para vocês. Então, esses dois primeiros dizem respeito às linhas paralelas ao Equador. Esses dois últimos dizem respeito aos meridianos que tem como referência a granite. Beleza? Bacana. A questãozinha simplesinha. Opa! Um pouquinho mais complexo aqui para a sua vida, né? Eu estou vendo assim porque eu estou se colando. Olha só. Um avião parte de Tóquio, no Japão, às 18 horas de uma quarta-feira. Aterriza em São Francisco, nos Estados Unidos. Ou seja, saiu de Tóquio, se deslocou na direção leste. Está aumentando as horas, aumentando os fusos, né? Aí ele está dizendo que esse avião pousou às 10 horas, saiu às 18, pousou às 10 do mesmo dia. Como assim o avião voltou no tempo, professor? Após um tempo de voo de 9 horas. É possível que isso aconteça? É possível, não precisa fazer cálculo nenhum. Nem tem cálculo aqui. Você só precisa buscar aqui. E aqui está a informação. Cadê? Letra D é o gabarito. Essa afirmação é verdadeira. Só pode acontecer porque Tóquio está no hemisfério oriental e São Francisco está no hemisfério ocidental. Ou seja, os fusos estão aumentando. Eu vou ter que aumentar os fusos à medida que ele está se deslocando. Só quando ele passa pela linha internacional da data, eu diminuo um dia. Lembra disso? Essa é a regra básica. É inverso. Estou me deslocando no sentido oriental e estou aumentando os fusos. Passou pela linha e diminuiu um dia. Então, por isso que você pode ter, sim, um retorno ao tempo. Eu contei para vocês aqui um Réveillon que se chama Réveillon dobrado. Você passa Réveillon no ponto a leste, dia 31 de dezembro, dia 1º. E chegou no dia 1º. O navio atravessa a linha internacional da data e volta um dia. Aí tem chance de voltar a viver o mesmo dia. Réveillon dobrado. Você pode fazer isso no seu aniversário. Viver o mesmo aniversário duas vezes no mesmo ano. Tem o seu aniversário. Comemorou, bababá, seu aniversário no dia 12 de abril, dia de hoje. 12 de abril. Aí você viveu o seu aniversário ali, chegou no dia 13, se atravessou ali e voltou um dia. Volta para o dia 12. Pode comemorar de novo o seu aniversário. Curioso isso, né? Então, letra D. Caminhando para o final, aqui tem o mapa dos fuzos horários do mundo, né? Você tem a referência. Mais uma vez, vocês estão vendo que Grenuit é zero horas. Está aqui, onde eu estou passando o mouse. E à medida que você vai se deslocando, você vai tendo os fuzos. Mais, deslocando para que direção? Deslocando na direção. Leste. Vai aumentando. Perfeito? Aumentando os fuzos. Está aqui, ó. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Vai aumentando até mais 12. Não é? Que seria o fuso máximo para leste. Por outro lado. Vou botar de outra cor aqui. De Grenuit em direção ao oeste. Você vai vendo que os fuzos, como vocês podem ver aqui, vão diminuindo. O proeste diminui. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Por aí vai. Beleza? Vamos lá, Adriana. Aqui vem para cá. Como é que eu apago aqui? Aqui. Foi. Eu tenho que finalizar a aula, que já deu 30 minutos. Tem mais duas questõezinhas aqui. As imagens de satélite tem sido... Aí é sobre localização, novas tecnologias. Você sabe que você pode se localizar pelo Sol, pelas estrelas. E tem as novas tecnologias. As imagens de satélite tem sido utilizadas na geografia em uma grande variedade de aplicações. Dentre as quais, letra D, monitoramento das mudanças relacionadas ao uso da Terra. Posso ver, por exemplo, com imagens de satélite, queimadas. Posso ver alteração de vegetação natural por agricultura. É uma possibilidade. A última questão é uma questão de localização, que você vai precisar saber, não é? Aqui você tem planisférios e globos terrestres são representações da Terra, que permitem conhecer a sua totalidade, indicando o domínio da espécie humana sobre o mundo. Com base no globo terrestre, no planisfério e globo terrestre, é o globinho, que você já conhece. Não é que se aproxima da forma da Terra, não é? Forma geóide da Terra. O planisfério é como se fosse o plano cartesiano. Considera as afirmações. Pela rede de coordenadas geográficas, com a identificação dos pontos que se cruzam paralelos e meridianos, é possível localizar qualquer ponto de superfície terrestre. Beleza, verdadeiro. Eu já eliminei aqui, eu já eliminei a letra B e a letra C, que não tem 1. Vamos lá. A medida angular de longitude, longitude leste-oeste, varia de 0 em relação ao Greenwich a 180. Tudo certinho. Em oposta, o anti-meridiano de Greenwich se localiza na linha internacional da data. Beleza, mudança de data. LID ou LIMD, que fica horrível de falar. É verdadeiro. Então, qualquer um que não tenha o 3, eu já vou riscar. O 2. O 2. Eu já vou riscar. Só pode ser D ou E. Ou seja, basta que eu saiba mais um aqui. O Equador é o paralelo principal, traçado a igual distância dos polos, que divide a Terra horizontalmente em dois hemisférios, setentrional ou boreal. Olha aqui, se você não sabe o nome, se aperta. Setentrional ou boreal, ao norte. Meridional ou austral, ao sul. Verdadeiro. Então, aqui eu sei que, essa de baixo está falsa, só pode ser a letra D. Letra D. O último está errado. A representação da Terra, tanto pelo globo como o planisfério, permite visualizar toda a superfície terrestre de uma só vez. Até aí, tudo bem. Mas, com a distribuição uniforme da superfície, não necessariamente. O globo tem essa distribuição. O planisfério vai ter sempre algum tipo de deformação. Isso aí é um assunto que a gente vai ver adiante. Essa última aqui, que está errada, nos interessa menos para essa prova. Porque é um assunto que a gente vai ver logo depois da prova, na próxima semana. Mas, essas três aqui estão coladinhas com o assunto da nossa prova. Assim, nós finalizamos. Eu agradeço a vocês pela participação. Fiquem atentos. A prova não está fácil mesmo. A prova envolve muitos cálculos, raciocínio lógico, matemático. Claro, porque faz parte do assunto. Mas, eu acho que, para quem acompanhou todas as aulas direitinho, vocês tendem a ter um bom resultado. Joguem duro, boa sorte, boa prova. Se tiver alguma dúvida antes da prova, entre aqui no fórum, que eu tento respondê-la assim que possível. Tchau, tchau.